Halkenburg, o nono príncipe, surge como uma figura pacifista. Ele até tenta incitar uma revolução ao disparar uma arma contra o seu pai para parar a sangrenta guerra de sucessão. Mas ele descobre que para mudar o mundo, ele tem que se tornar o que ele mais odeia. E finalmente, ele nos mostra o potencial da sua habilidade nele. Uma habilidade indefensável, uma das mais perigosas de toda a série. Quer saber tudo sobre a ascensão do possível vencedor da Guerra do Trono? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, né? Que capítulo insano de Hunter. As coisas estão começando a convergir agora para uma verdadeira bomba prestes a explodir. E esse capítulo tem tanta coisa para a gente conversar aqui que eu tenho certeza que você vai ferver o cérebro. Não só pela quantidade de texto, mas pelas explicações. Não de uma, mas de duas habilidades nem para lá de insanas. Uma de Zhang Li e outra de Halkenberg. Então se prepara porque você vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias. As coisas estão apertando e os sobreviventes vão ser contados nos dedos. Se você é novo no canal, assiste na Maciota. Se gostar, eu peço para você escrever. Se você é um caçador nível 3 estrelas, dispara o dedão no like para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter 404. Então vamos lá meus amigos. Nosso capítulo começa com uma explicação de como funciona as criptomoedas do príncipe Zhang Li. As Zhang Coins. Gostou do nome né? Cura fica e chega no aposeto de Zhang Li e dá opinião sobre o funcionamento das moedas. Ele quer verificar se há uma diferença nas gravuras entre as moedas que Zhang Li possui e aquelas que ele transferiu para os outros. E para isso vemos a moeda de Tenftori que é um dos guardas de Zhang. Só para refrescar a memória, tá bom? Ele está nas aulas de Kurapi que já despertou o seu nem. Pois bem, a moeda que ele está segurando tem uma aparência diferente daquela que está na mesa. Enquanto a parte da frente, o lado com o número é idêntica, os desenhos do verso são completamente diferentes. Uma mostra Zhang Li enquanto a outra mostra a besta guardiã. E para confirmar isso, Zhang Li dá a Kurapika uma moeda com o número 10 nela. Quando o Kurapika aceita essa moeda, ela se transforma em uma moeda com a semelhança da face de Zhang Li. Assim como a moeda de Tenftori. O Kurapika ele hesita em especular mais sobre a habilidade com o Coventoba próximo deles. O Coventoba ele é um guarda do Benjamin, tá? E a importância dessa figura aqui é que ele tem a primeira moeda da besta nem de Zhang Li com ele. Ela caiu no chão, ele pegou, mas ninguém sabe, nem o príncipe. Por isso Zhang Li diz que está tudo bem a presença de Coventoba e pede para o Kurapika continuar sua dedução. Kurapika suspeita então que a habilidade da sua besta nem usa conjuração. E é um tipo de acumulação. Ele teoriza que manter uma moeda, que é um item fundamental que circula por um longo período, pode acumular nem nessa moeda, permitindo que várias habilidades sejam ativadas mais tarde. O Kurapika sugere que o número de dias necessários para o dono da moeda ativar a totalidade da habilidade nem, pode ser, como o Zhang Li especulou, 10 elevada a potência de 64. Ou seja, 640 dias com essa moeda de posse. Ele menciona que uma vez que a habilidade é ativada, mesmo aqueles que não podem usar nem, vão ganhar a habilidade de fazê-lo. No entanto, isso aqui é importante galera. O Kurapika decide manter em segredo o fato que a besta nem de Zhang Li usa manipulação pseudo-coerciva e requer lealdade pseudo-coerciva ao seu criador. Ele faz isso porque Coventoba, que está secretamente segurando a moeda encontrada no primeiro dia, pode provar ser um recurso útil mais à frente. Vamos lá galera, isso aqui é insano. A construção lenta dessas Zhang Coins deve render muitos frutos, mas elas devem ser importantes para ter o tanto tempo de cena. Basicamente, essas moedas têm potencial de alcançar toda a Kaqin. Elas têm uma progressão lenta, mas se chegar em sua totalidade, o Zhang, basicamente, vai ter um país de marionetes que vão ser obrigados a obedecer ele. Por isso a manipulação pseudo-coerciva citada por Kurapika. E claro, sua hesitação em pegar a moeda. Mas é uma habilidade que daria total controle aqui sobre o povo, caso ele vire rei. Só que eu tenho certeza que existe algo a mais do que esse período de 640 dias para uso total, já que o Kurapika deduz que o Koventuba está de posse já da primeira moeda e que ele já tem um valor de 10 nela. Então ele quer usar isso como uma garantia da possibilidade dessa manipulação semiforçada existir. Então ele decide observar mais. Zhang Li também tem seus próprios motivos. Ele enfatiza que essa informação compartilhada da habilidade é puramente para garantir a segurança de Wobli. Agora, o Príncipe parece saber uma regra sobre as moedas que o Kurapika não conhece e não deduziu. Presentear seus próprios seguidores não redefine as moedas. Ou seja, se ele der uma moeda de maior valor de acúmulo a um seguidor, ela não redefine. Já presentear randoms aleatórios, aí ela volta para a estaca zero. E o que eu acho que vai acontecer aqui é o seguinte. O Zhang Li não é bobo, tá bom? Então ele vai deduzir a mesma coisa que o Kurapika acabou deduzindo. Sobre essa manipulação coercitiva com base nessa troca de moedas. Porque ele sabe que a lealdade de uma pessoa a ele é relevante para as moedas. Então ele pode concluir que as moedas podem influenciar isso. Notavelmente, ao não compartilhar essa informação, Kurapika está agindo também em favor dos seus próprios objetivos de impasse. É melhor para ele, se um príncipe de alto escalão, não acumular mais influência. Então a imagem que ele pintou aqui sobre o que as Zhang Koins podem fazer, acaba encorajando o príncipe a dá-las apenas aos seus seguidores leais. E se empenhar para o longo prazo em que elas vão se desenvolver no futuro. Ao mesmo tempo, enquanto o Kurapika mantém em segredo essa parte da coerção, ele sabe que o príncipe desperdiça o potencial da sua habilidade de recrutar mais aliados durante a guerra. Esse capítulo é muito bom, hein galera? Estamos só no começo. Bom, o Kurapika, ele obter uma moeda também pode ter um papel importante mais tarde. Por quê? Talvez sirva para a Kurapika como uma moeda da sorte, sem ele perder seu poder em algum momento. Porque se lembrem do contrato assinado com Tsubepa, que força Zetsu, caso seja quebrado. Então a moeda pode salvar a vida do Kurapika. Bom, Kurapika reflete também que a máfia de Kakin mantém o equilíbrio, que embora pareça frágil na superfície, é realmente forte. Para quebrar esse equilíbrio, seria necessário emboscar e matar os chefes. Que nesse caso, os verdadeiros chefes da máfia são três príncipes que agem como seus benfeitores. Para quem não se lembra, Zhang Li, benfeitor da máfia Xiu, Lusurus com a máfia Char e Tseridoni Ri com a Rei Li. Se um assassinato visando esses príncipes fosse enquadrado como trabalho de facções rivais da máfia, poderia se transformar em uma guerra da máfia em grande escala. E guardem bem essa informação do Kurapika, porque isso aqui certamente é o que vai acontecer. E mais do que isso, se começar uma guerra entre a máfia, vai ter a declaração de lei marcial que o Benjamim tanto quer. Dada a personalidade do Benjamim, ele não desperdiçaria isso. Kurapika acredita que mesmo que o Zhang Li protegesse também o príncipe mais jovem, o Benjamim não hesitaria em alvejá-los. Na verdade, até o risco do Benjamim fazer Zhang Li parecer uma vítima lamentável para torná-lo brutal e parecer um trabalho da máfia só para incitar a lei marcial. E chegando a essa conclusão de que o Benjamim poderia atacar o próprio Zhang Li, Kurapika acaba tendo esse debate interno. É melhor ele ficar no quarto 1003, se isso tornaria um alvo para Benjamim, ou se permanece no quarto 1014, onde todos estão monitorando uns aos outros. Onde está tendo suas aulas de NEM. Seria mais seguro, apesar do risco de inimigos armarem armadilhas envolvendo o usuário da maioria silenciosa. Andando na corda da bamba, o Kurapika acaba enfatizando que ambas as opções acabam sendo bem perigosas e compara a escolha aqui a andar sobre uma fina camada de gelo. Bom, agora aqui também temos algumas bombas sendo lançadas. Se segura na cadeira aí. Primeiro que acertamos que Halkenberg realmente acabou trocando a sua personalidade com o corpo de Balsálmico, o soldado de Benjamim que estava numa missão de assassinar o próprio Halken. E temos uma enxurrada de explicações que colocam Halkenberg em outro patamar nessa guerra. Vamos lá. Quando a flecha de Halkenberg acerta um alvo, ela faz uma coisa única. Ela troca a personalidade da pessoa atingida por alguém que tem a marca da besta Nen de Halkenberg. E existe uma chance mínima de acontecer de que o próprio Halkenberg seja aquele que faça a troca. Ou seja, é aleatório quem troca de corpo quando a flecha acerta. Halkenberg, porém, observa que Balsálmico, que foi atingido por sua flecha, agora está no seu corpo. E não vai recuperar a consciência até que o próprio Halkenberg comece a despertar. Como o diagnóstico aqui é marcado como coma, o tempo que vai levar para confirmar o diagnóstico do vírus funciona ao seu favor. E se ele pedir a sua mãe para proibir a autópsia, sua morte vai ser atribuída a uma falência inexplicável de órgãos. Então, a habilidade de Halkenberg troca almas entre seus corpos. Mas, quando o corpo de Halkenberg morre, a alma de Balsálmico não vai para além. Não. Ela, na verdade, retorna para o seu corpo original e acaba compartilhando ela com Halkenberg. E a prioridade de controle é de Balsálmico, até que ele perca a consciência. E é quando Halkenberg assume o controle novamente. Aqui entra a sacada de Halkenberg. Ele deu ao corpo de Balsálmico, ou seja, ele mesmo tomou um sedativo que, logo quando o corpo de Halkenberg morrer, que Balsálmico não consiga ficar acordado quando retornar. Isso vai dar a Halkenberg mais tempo para executar o seu plano com o corpo de Balsálmico nesse momento. Então, atira a flecha, troca corpo. Se o corpo morrer, a alma volta e a prioridade é do dono do corpo. Quem está compartilhando só toma o controle se ele adormecer. E o Halkenberg, para conseguir chegar nisso, ele fez alguns testes muito curiosos. Mais explicações aqui. Para chegar a essas conclusões, Halkenberg testou, fez um experimento com Shikako, que era um soldado de Benjamin, e Sumidori, que era um dos seus guardas pessoais. Halkenberg explica que, após a ativação da habilidade, Sumidori acordou e relatou um número de identificação pertencente a Shikako. Quando as personalidades são transferidas, apenas uma delas permanece acordada, com prioridade dada à pessoa que ativou a habilidade. Ou seja, a pessoa atingida pela flecha tem uma prioridade menor. Enquanto Sumidori está consciente, a personalidade de Shikako não acorda. Quando Sumidori acorda, Shikako é colocado para dormir à força. E mesmo que alguém tente acordar ele, Shikako não vai conseguir recuperar a sua consciência. Então, para resumir essa coisa complicada. Ele atirou a flecha, um dos seus guardas trocou de corpo. Quem vai despertar primeiro é quem foi acertado pela flecha. Ou seja, o alvo. O seu soldado vai ficar dormindo. E foi nessa conclusão que ele chegou para fazer a troca com o Balsâmico. Ou seja, o corpo dele tinha que estar dormindo para ele conseguir tomar o controle de Balsâmico. Se ele não tivesse doente ali, ia ser o corpo de Halkenberg com a alva de Balsâmico que estaria desperto. Como é que o Togashi pensa nessas coisas? Mas se o corpo de Halkenberg morrer primeiro, lembrem, a pessoa atingida pela flecha recupera seu corpo original e acaba coexistindo com a personalidade daquele que tomou posse. Então, nesse caso, lembrem, a prioridade é sempre da pessoa que foi atingida pela flecha. O oposto da situação é quando o celular consumidor. Então, pouco antes do seu corpo original morrer, Halkenberg planeja tomar esse sonífero enquanto estiver no corpo de Balsâmico para ele ganhar mais 10 horas para conseguir completar o próximo movimento e garantir a vitória na Guerra da Sucessão. Percebam o quanto isso é insano? Halkenberg tomou o controle de Balsa e usou o vírus do seu próprio corpo. Ele está disposto a se sacrificar para construir uma nação ideal e respeitar os sacrifícios daqueles que o fizeram. Ele está totalmente empenhado em vencer. Por que Halkenberg matou seu próprio corpo? Seu plano é enganar Benjamin. E olha só, a bomba relógio que é isso. O fato de Halkenberg estar disposto a matar seu próprio corpo confirma que a flecha não é uma habilidade de possessão, mas uma troca direto de corpos. Ele vai precisar de um corpo de um príncipe para reivindicar o trono. E possuir um príncipe parece muito instável como uma solução permanente em comparação com a habilidade que garante a consciência original desaparecendo completamente. E apesar do seu foco agora ser Benjamin, vai ser difícil ele manter Benja dopado all the time. Então ele poderia facilmente possuir, sabe quem? Fogueto, que está bem enfraquecido. Halkenberg era um dos, se não o meu favorito dos príncipes. E agora ele está se tornando infinitamente mais intrigante. Eu estou convencido de que esta é uma viagem só de ida. Creio que Halkenberg está indo para o grande golpe da guerra, eliminando Benjamin enquanto pode. O príncipe mais desafiador que não queria nenhuma parte da guerra, agora é aquele que está dando passos incrivelmente assustadores na batalha de sucessão. Tudo devido a recusa do seu pai, porque Halkenberg era um pacifista, ao contrário dos seus irmãos. Ele não tinha nem intenção de continuar com a batalha na guerra. Ele recusou-se a ganhar a sua coroa por meio de derramamento de sangue. E o Halkenberg estava disposto a matar o seu pai para começar essa revolução, para parar a disputa pela sucessão e mudar tudo. Quando ele falhou, ele imediatamente tentou suicídio para escapar das maquinações de Nasubi. No entanto, ele sobreviveu e foi influenciado pela filosofia do seu pai, que lhe garantiu que as vidas dos príncipes significam pouco contra as do povo. E que qualquer mudança que Halkenberg queira fazer, ele deve fazer ele mesmo depois de tomar o poder. Isso o fez querer ganhar direito a coroa. Eu creio que o Togashi está preparando Halkenberg para fechar o círculo se ele pegar o corpo de Benjamin. De certa forma, Halkenberg vai se tornar literal e figurativamente a coisa que ele tanto odeia. E posso deixar um plot aqui que para mim ganha mais tons certeiros? No capítulo 386, quando Halkenberg está testando seus poderes, temos a cena de Sumidori, seu guarda, que está no corpo de Chicaco, indo até a porta de Lusulus e atirando na sua própria cabeça. Quando ele faz isso, o guarda de Lusulus, chamado Rice, cai no chão ao ver a cena pelo olho mágico da porta. E eu tenho quase certeza que o Rice caiu no chão por conta de uma flecha do Halkenberg, e não por choque do suicídio de Chicaco. Ou seja, qual que é a teoria que Sumidori, no corpo de Chicaco, tirou sua própria vida na frente do quarto mil e sete, para que Halkenberg tivesse certeza de que havia alguém dentro da sala, posicionado na frente da porta, atendendo a campaninha. Quando Chicaco grita vida longa, o príncipe acaba atirando a sua própria vida, a flecha pode ter atravessado a parede e acertado o Rice, porque Halkenberg sabia exatamente onde atirar a sua flecha, mesmo com uma parede protegente. Sabemos que a sua flecha atravessa paredes, aconteceu com o balsâmico, e temos inclusive os layouts do andar em que os aposentos dos príncipes estão, e de cada quarto. E Lusulus e Halkenberg são vizinhos de porta. O interfone da porta da frente fica no mesmo lugar do quarto de cada príncipe. Então, galera, a teoria é que Halkenberg sabia que teria um guarda posicionado ali para atender o Chicaco do lado de fora. E por que eu estou trazendo aqui essa ideia de que talvez o Rice tenha sido acertado pela flecha de Halkenberg sem ninguém perceber? Porque se vocês olharem atentamente nesse capítulo, quem aparece do lado do Lusulus, sim, o seu guarda, Rice, com um olhar meio suspeito, que pode agora ser um dos aliados de Halkenberg esperando o momento certo para dar o golpe certeiro em Lusulus. Isso aqui é insano, hein? Depois disso, temos uma cena do Tseridone ribravo, porque embora ele tenha reduzido o tempo ali dos seus etos para menos de 3.5 segundos, ele está frustrado, ele quer mais rápido, que é menos de um segundo. Salkov fica surpreso com a genialidade dele e se assusta ao pensar em como vai ser quando eles entrarem em treinamentos físicos. Isso aqui é muito legal, né, galera? De todos os príncipes, o quarto é o único que não está jogando esse xadrezinho aí da guerra. Ele está focando em virar um mestre no uso do Nen. Ele é tão prodigioso quanto o Gon e Kirua. O que certamente vai nos render uma das melhores lutas desse arco, se não da série. Seja ela contra Kuroro ou contra Kurapika, porque eu acho que ambos vão convergir para a Tseridonei. Kuroro por conta da morte de Sarasa e Kurapika, claro, pelo massacre do seu clã. Bom, após isso, a trama que eu havia citado a vocês no vídeo do capítulo anterior também ganha forma, que a guarda de Camilla vai tentar assassinar o oble. Kurapika acha estranho que apenas um dos guardas pessoais de Camilla estivesse presente e começa a suspeitar de um esquema oculto. Embora a carta de Melody não mencione os segredos de Camilla, Kurapika se pergunta se Camilla pode estar escondendo um segredo mais significativo o suficiente para forçá-la a agir. Ele enfatiza que eles têm que impedir a guarda pessoal de Camilla de se aproximar do oble. Então temos o ápice. O corpo de Halkenberg está morto. Antes da sua morte, Halkenberg deixou três desejos finais. Um anúncio público, uma despedida dos seus apoiadores e, claro, um cortejo fúnebre digno do seu caixão feito pelos seus guardas pessoais. Benjamin instrui balsâmico a honrar os desejos de Halkenberg e tratá-lo com respeito. Dentro do corpo de balsa, Halkenberg acaba agradecendo silenciosamente o Benjamin por respeitar os seus desejos. E então temos a revelação do que era o anúncio que apareceu no capítulo 400. Era o anúncio da morte de Halkenberg sendo transmitido no nível 3. E vemos Finks, Nobunaga e Feitan escutando. Finks sugere que eles se aprescem para o nível 4, mas o Nobunaga observa que eles têm um pouquinho mais de tempo aí graças ao Hinrig escondendo um transmissor em um local difícil de encontrar. Antes de irem para o esconderijo da Rei Lee, Nobunaga diz que quer confirmar algo com os dois membros restantes da máfia. Os Char e Shiyu e Uau. Isso aqui vai explodir, hein, galera? Se você ficou um pouquinho confuso sobre essa linha do tempo agora, capítulo 401 a 404 acontece antes do 400. Tá bom? E agora vamos continuar com a trupe. A mudança do ponto de vista das aranhas para Kurapika ocorreu por conta disso. Não tinha como o Togashi continuar o drama com o resultado de vários eventos do Andarum aparecendo nos decks inferiores sem explicação. Agora, o dia seguinte vai ser loucura. Kurapika reiniciando as aulas de Nen e quer tornar pública a sujeira dos outros príncipes. Uma das despossuídas de Camilla vai se matar na frente do quarto de Wobli para liberar a sua maldição. Hawkingberg vai se reportar diretamente a Benjamin fingindo ser balsâmico. A equipe de foguetes vai tentar assassinar Lusurus. E agora as travessuras da trupe fantasma, Rissoka e máfia podem chegar ao nível 1. Perceberam o ponto que estamos agora? Todos os planos estão começando a colidir. O funeral de Hawkingberg é a situação perfeita também para um plano de assassinato em massa da Rei Lee porque o esconderijo da Morena é justamente no piso 2 onde o cortejo vai estar. Além do que, temos que descobrir qual é o plano de Hawkingberg em reunir tantas pessoas no seu próprio funeral. Já o plano de matar Lusurus vai causar guerra entre as máfias como Kurapika acabou de nos dizer nesse capítulo. Some que a trupe está de volta que informação poderia fazê-los ir com tudo agora que uma das máfias pode estar envolvido na morte de Sarasa. Antes, o navio Baleia era um barril de pólvora flutuando mas agora o curto pavio do caos acabou de ser aceso. Que capítulo insano, galera! Muito bom! A explicação da habilidade de Zang Lee interessantíssima, gostei. Gosto como o Togacho está dando um foco para isso. A do Hawkingberg também é insana. É uma habilidade, não tem defesa. Você consegue trocar de corpo. Resta agora a dúvida de qual príncipe ele vai acabar tomando posse a partir de agora. Vai ser Benjamin? Vai ser Foguetes? Rice está ali infiltrado para derrotar Lusurus sem que ninguém perceba e darem início. Então, ao grande esquema de guerra da própria máfia tudo está convergendo para uma grande explosão. É insano esse capítulo. Eu adorei, nota 10, tá bom? Se você gostou desse vídeo e tanto gostou do capítulo deixa um like, deixa um likezinho aí. Deixa o seu review. Quero saber o que vocês acharam também. Meus amigos, até a próxima, hein? Valeu por assistirem. Fui!